gente adivinha que é um monstro o papai aqui agora sim epa tá agora vou atrás desses meninos ai meu deus já começa assim né agora eu vou agora eu tenho que fazer o papel do monstro né e para o errado é não isso é errado no jogo né mas não é errado por hoje é tua aí vai nem percebi isso nem inventa de libertar essa menina que agora era minha prisioneira você vai ver o que é vocês vão ver e eu vou ir para longe daqui lá vem aqui pode vir aqui ó mentira mesmo tchau tchau vai parar mesmo uma tentativa eu só vou vai você não vai chegar perto dela não vem aqui então você vai vir então vai para o outro lado vai para o outro lado depois você é a minha presa tratado de paz de todos os ídolos e viu que aconteceu não ficou completo o final lá na história ouviu até hoje se eu não tivesse cumprido tá tá tratado o brasil não seria grande não será que deu uma que descansar virar cara viu fala deu eu pelo menos não sai quando eu sou pego puto já é sai e quando elas eram mortos jogaram e eu agradeço por não ter saído naquela hora então né agora vou ficar atrás dele meu do céu olha a humilhação é humilhação mas quando eu pegar você não vou ter piedade nenhuma igualmente porque eu não vou esperar 11 minutos para até acabar então vou acabar logo de uma vez igualmente eita quando ele foi ele vai não vai fazer a mesma coisa comigo igualmente é o computador feito hehehehe eu falei quando o senhor contasse contigo eu não ia ter nenhuma piedade hehehehehehe agora sim eu vou ganhar um ponto por minuto quadrado eu fico tenso gente pode desistir do que eu falei a cor já me perdeu de vista será que eu tomei café ainda hoje com leite né como sempre e com açúcar também hehehehe calma não toma café dele toma café dele de café amargo e para comer chocolate tem que ser chocolate amargo aham o chocolate foi feito para ser doce foi feito para ser forte não chocolate o chocolate puro mesmo não é doce ele é amargo você nunca provou o chocolate por ter visto eu acho não sabe né acho que o pacá mudou muita coisa agora eu não tenho mais um pouco eu não tenho mais um pouco enquanto eu conto a fome do bozeiro acho que finalmente o Val não saiu não tem problema queria ter sido um monstro deixa eu te marcar que eu consiga não vou fazer mais um partido sem gravar posso dar uma dica? posso dar uma dica? pode não vou dar dica obrigado agora que eu to bravo mesmo adeus hehehehe calma 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 para de gravar já to indo fala para de para de faz historia de gatinho molhado olha só para de gravar parou de gravar está pausado Ah, então despause, velho Calma aí, deixa eu despausar Calma aí, deixa eu despausar Ai, meu Deus Despausou Sim, despausei Até tive o modo turno Eu, gente Eu acho que eu nem vou mostrar o final disso Eu não vou mostrar nada E já Vou dar uma Acabou assim Eu Vou chorar